Joga o peso, Maurício. Joga o peso. Joga o peso. Joga o peso, Nilo. Isso. Joga o peso. Isso. Vai rodando, vai rodando. De jeito que você está fazendo mesmo. Beleza. De jeito que você soltou, ó. Continua com o peso. Isso. Beleza. Agora passa a guarda. Pega a imobilização direito. As costas dele tem que estar coladas no chão. Vambora, vambora. Pega a imobilização. Isso. Montou. Olha, estabiliza. Não deixa a rodada. Isso. Beleza. Pega a imobilização direito. Isso. Pega direito. Ó, fica calmo. Pensa no que você vai fazer e você faz. Faz nada sem pensar, não. Pega a imobilização. Pega a imobilização. Oh, né, bom?